Olá pessoal, o objetivo da geração desse vídeo é demonstrar a funcionalidade do uso de dois equipamentos complementares que são a fonte de luz, fonte de geradora de luz, que é um equipamento que permite geração de um sinal óptico em frequências distintas, ele pode ter essa opção de geração de frequências distintas no caso aqui duas frequências em sinal monomodo, 1310 e 1550 existe também a opção de se adquirir esse dispositivo com a possibilidade de geração de um sinal multimodo também então esse é um dos dispositivos que ele tem uma emissão de um sinal de luz com uma intensidade luminosa fixa que no caso aqui é menos 10 dBm, serve como referência para um diagnóstico ou um dimensionamento óptico e o complementar desse equipamento que é o medidor de potência óptica conhecido também mais comumente por power meter e da mesma forma ele permite a medição do sinal óptico em comprimentos de onda distintos esse no caso aqui ele pode ir desde 850 nm, que é um sinal multimodo passando por 1300, 1310, 1550 e 1625 a seleção do comprimento de onda tem que ser compatível com o sinal a ser medido daí essa opção de variação a utilização desses dois equipamentos em conjunto permite o diagnóstico de um cordão óptico por exemplo a verificação do desempenho do cordão, se ele está em condições de uso ou não é através da conexão da geração do sinal óptico pela fonte e a medição do correspondente sinal pelo power meter essa fonte apesar de ligada, ela tem um botão que permite, uma vez ligada, o desligamento do sinal óptico então aqui no caso eu fui obrigado a pressionar esse botão para que o medidor de luz pudesse passar a receber aqui no caso essa incompatibilidade de comprimentos de onda está gerando uma medição errada então aqui eu estou identificando uma perda nesse cordão para um sinal óptico de 1550 uma perda de 0,61 db porque ela está gerando menos 10 e o power meter está recebendo menos 10,62 então 0,61,62 db de perda tá bom isso também pode ser usado no dimensionamento de um enlace óptico vindo de um ponto remoto a outro ponto então eu pôria a fonte de luz em um dos pontos gerando esse sinal de menos 10 dbm e o power meter no outro ponto medindo então eu conseguiria caracterizar em termos de atenuação a perda imposta pela rede externa nesse trecho tá bom é uma outra função dessa aplicação desse par complementar uma outra coisa que a gente vai querer demonstrar aqui vai ser o quanto se perde pela realização de uma interconexão em DIO de forma inadequada ou seja conectando-se padrões de conexão distintos eu vou colocar a fonte de luz gerando como se fosse um equipamento gerando sinal em um ponto remoto e vou identificar esse sinal imaginando que isso aqui fosse o site remoto que estivesse transmitindo sinal passando por uma rede externa chegando até o DIO eu vou medir nesse DIO quanto de potência está sendo recebida pelo pelo power meter então aqui eu vou colocar conectores com padrões é iguais o DIO tem uma terminação é APC SC APC no Pigtail que seria o que estaria conectado no cabo da rede externa e aqui eu estou fazendo uma conexão com um cordão ótico com o mesmo padrão e aqui eu vou medir para ver quanto que está chegando de potência ótica vindo da rede externa então aqui eu estou tendo desde a geração remota passando imaginando que fosse uma rede externa até a chegada no power meter de menos de 0,6 dB de perda no caso aqui eu estou tendo uma baixa perda porque eu não tenho uma rede externa eu só tenho mesmo os cordões um cordão ótico simulando uma rede externa tá bom mas é só para demonstrar o quanto que um cordão uma conectarização feita com padrões errados ou distintos pode impor de perda a mais então agora eu vou trocar esse cordão por um cordão do tipo PC SCPC e vou realizar essa conexão cruzada ou incompatível vamos dizer assim no DIO então o DIO tem uma uma conectorização traseira SC APC eu vou colocar aqui um conector SCPC e vou fazer a mesma medição vindo na outra ponta do cordão aqui ficou evidenciado que nós tivemos uma perda um acréscimo de perda de sinal é da ordem de 2,3 dB a mais se a gente considerar que em 1550 o valor típico de perda por quilômetro é de 0,25 dB por quilômetro uma perda de 2,3 dB equivalem a um trecho de rede de 10 km então é como se eu tivesse 10 km a mais na minha rede externa isso no dimensionamento óptico pode ser muito comprometedor isso costuma ser margem operacional de dimensionamento de sistemas de enlaces ópticos então fica muito comprometido imaginando que eu pudesse ter 3 dB da ordem de 3 dB aqui de perda eu já estaria colocando comprometendo essa margem operacional somente pela conexão inadequada de um conector PC com APC tá bom isso é o que a gente queria demonstrar espero que tenha sido produtivo para vocês obrigado obrigado